Agora, o som é a produção de aniversário. 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 Agora, o som é 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 a 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 produção de aniversário. Agora, o som é produção de aniversário. Agora, o som é produção de aniversário. O som é produção de aniversário. Agora, o som é producito. Agora, o som é construído. Agora, o som é construído. Mas começamos. Então, ele losleva-se. Não há nada, ele não tem sentido assim. São eles que não há nada. Ele já tornou, 005. E ele não tem sentido sentido. É a gente assim. Prazer em dia, e a gente ainda não tem aí. Entendu a gente mesmo. Entendu a gente a gente a gente, Amém. Amém. São 23, 1 à 2. L'Éternel é meu berger, eu não manqueria de nada. Ele me faz reposar no meu batulhagem. Ele me diz que esteja o exilio. Amém. Eu vou me dizer para vocês. Eu não sei o que vocês estão aqui. Eu não sei o que vocês estão aqui, eu não sei o que vocês estão aqui. Amém. E eu não posso sois da tempestade no nome de Jesus. Nós estamos à l'écoute. Tant servidor não conhece os seus preços de Deus. Para o Senhor que conhece nós, melhor que nós, fale em nosso coração. Use o Senhor como um canal puxado em seu tempo, para que o Senhor, nós possamos ser consolidos. No nome de Jesus, nós estamos à l'écoute. Amém. 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 A vida de um homem sobre esta terra, não é confundida com muitas circunstâncias, ou muito mal. Todos nós estamos a ouvir o homem. 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 Ele não é que todas as pessoas que são malas, estão a desigüedos. Quando eles estão a ouvir o homem, não é que todas as pessoas que estão a ouvir o homem, não é que todas as pessoas que estão a ouvir o homem. Todos nós estamos a ouvir o homem. Não é que todas as pessoas que estão a ouvir o homem. Não é que todas as pessoas que estão a ouvir o homem. Amém. 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 Que não é tão tranquilo. Foi naquele momento que a barca de discípulos encontra uma tempestade tão grande. Sim, então, vamos lá. Com uma tempestade tão forte. Mas não é tão tranquilo. Uma tempestade tão tranquila completamente. A vôo? E! E! Tchaca! Que você? A panicão de este momento está agora a perdido toda a tranquilidade. Por favor, eu quero agradecer a meu mensagem, esse dia, a tranquilidade na campanha. Hoje o dia, o dia a dia, o dia a dia, o dia a dia. Hoje a dia, o dia a dia, o dia a dia a dia. Aí a dia a dia, o dia a dia. A tranquilidade na tempestade. Hoje a dia a dia, o dia a dia a dia. Esse dia, eu queria dizer a alguém, que fique tranquilo na tempestade que saibem e evitar se comportar como a igreja. Então, meu Deus, meu irmão, meu irmão, você está好了 aqui. Ele está se convertindo com o homem. Então eu digo que você nunca vai acontecer. Aleluia! Amen! Sois tranquilo. Eu digo que em todas as tempestias, e tem algo sobre o caro mesmo. Sois tranquilo. Então eu digo que você tem que ver seu comportamento e que seu comportamento não seja como o comportamento que você está. Os aluno diz que diz, e agora? Quem sabe por isso? Qual era o comportamento does disciples? Nós vamos tentar desenhar em queza no desenvolvimento deste message. Mas os aluno diz que os aluno diz, os aluno diz que, que os aluno diz que não vêm antigos e nós estamos lá com os aluno diz que é o senhor! Então, o que você, segundo o missionário, é o que você pode colocar a caixa. Você pode colocar a caixa. Você pode colocar a caixa. E nós damos... A passage, a Bíblia diz que mesmo em que os discípulos estavam estavam na mer. Eles foram na mer. Os discípulos surgitсе de uma mer. Eles estavam na mer para ir a eclipsar. Então, eles estavam na mer para ir para aeqlir a seu na mer. Os discípulos é tão tão antes. Mas o que o que o que o que nós nos saibamos é a gente é a gente que a gente se vê não, a gente que há uma tempestade, mas, não é uma parte de nós, mas não é a gente que a gente que a gente conhece e a gente que a gente que tem que usar, a gente que tem que usar para os professores não têm que usar. Então, isso é que o que eu quero fazer? Eu vou fazer o que a gente não é só, não? O que é que eu quero fazer? Eu quero que o que eu quero fazer, mas eu vou fazer. Eu tenho que fazer. Nós não haviam de qualquer coisa também, mas eles tinham uma comparação. Nós acolhamos que vamos lá. Mas eles acolhamos. Os menys que nós não haviam de qualquer coisa. Mas em um dia de qualquer coisa, o que é que eles não haviam de qualquer coisa? E eles não tinham nada de repos. Eles não tinham nada de repos. Ele parece que a marca era brilhante e fazer naufragas por causa da violência da conflito. E eles tinham... Eles tinham... Eles tinham... Eles tinham... Eles tinham... E eles tinham... Eles tinham... Eles tinham... Todos os equipamentos estavam servidos de Bali. Todos os equipamentos estavam servidos de Bali. Só uma única pessoa. Todos os equipamentos estavam servidos de Bali. Todos os equipamentos estão servidos de Bali. Só uma única pessoa. Jesus Cristo Nazareth. E eles eles estão na verdadeira. Aleluia. 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 Porquê Jesus não havia tido mal. Então quando Jesus disse que Jesus era um bom poussinho, ele não era tão feliz de dormir, tanto que Deus é bem. Ele disse que Jesus era um bom poussinho, ele estava dormindo em toda a idade e paz. A gente desita dizia que Jesus morreu na forma de uma campanha. Mas quando ele aprende essa simbora, Jésus havia um bom poussinho sobre o qual ele havia poussado sua caixa. Lembrando no Cristo também, e o Tantanê disse no lono, se Jésus havia um bom poussinho de mesmo os discípulos, mas ele fez o Tantanô, lembrando no Cristo também, mas não era o nome assim, porque todos estavam na parte, mas não era o outro, mas não era o dia, e quando ele pensava, se verava uma coisa, eles teriam um bom。 Mas então nas maras de 08, eles teriam um bom poussa, se mudava em uma coisa, mas ele falava em uma coisa, eles também tinham um bom poussinho mas também não tem um bom poussinho mas na questão do Senhor, é não era o bom poussinho, Mas vocês se lembram do Senhor? O que Jesus colocou sua cabeça era o amor e milho de seu Pai. Jesus sabia que ele era bem-aimado de seu Pai. Jesus sabia que ele era bem-aimado de seu Pai. Seu amor constituia o cosset sobre o qual ele colocou sua cabeça. E o nome dele, ele não tinha certeza de que ele não tinha certeza de que ele não tinha certeza de que ele era bem-aimado. Mas se lembram de sua fé muito bem-aimado de seu Pai. E a todos os meus amigos. Ele estava comemorando. Ele estava comemorando o meu amor de seu Pai. Ele estava comemorando o nome dele. Ele estava comemorando o nome dele. Ele sabia que ele era comemorado. E agora ele está na minha mão. Ele está na minha mão. Ele está na minha mão. Jesus também nos entregou esse amor em ir à ação do Carvalho. Cristo é na minha mão. Ele está na minha mão. E esse amor normalmente deve nos fazer guardar, a ideia de tudo. Ele está na minha mão. Ele está na minha mão. Ele está na minha mão. todos os que chamam do Senhor. todos os que chamam do Senhor MARC! tem toda a gente, agir ele está na minha mão, e eu do que você decide. e eu que você vai resolver os problemas, sgersa lá vamos você tá na minha mão, Mais como você pode dizer, se guardamos, no coração da sua vida, buriedas que Jesus tem usado, E aí, o Senhor, eu quero dizer que o Senhor Jesus é o Senhor Jesus, Ele constitui o amor e o Senhor Pai. Ele que seja o amor e o Senhor Jesus, Nós serão de qualquer que seja a situação. Mas há alguém que seja o que seja o que Deus te abençoe, E no Senhor, quando Deus te abençoe, Nós serão do bem ao povo. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Notemos que se nós temos de bons bons seins sobre os quais nós nos colocamos. Nós serons... Nós serão na paz. Conta o que Deus torneu na dificuldade. É um amigo que ele ainda não pede a ideia de que ele não se estrae. Ele disse, eu dou a paz, mas não tente o que ele já disse, mas não tente a vontade de fazer uma família. Ele disse, é problema. Eu dou a minha paz. Agora, o meu Deus me dá-lhe a paz. Eu não lhe darei como o mundo lhe dá-lhe. Agora, o meu coração não se deslou. Que o meu coração não se deslou. Que o meu coração não se deslou. E o meu coração não se deslou. Aleluia! Aleluia! Agora, se Deus nos dá-lhe a paz, agora o meu Deus me dá a paz. Se nós nos reposamos em esta paz, Então, o meu Deus te dá a paz. Não vamos nos preocupar, de telle situation, de telle situation. O meu coração não se deslou. L'Amor de Deus. Então, o meu coração não se deslou. Nós vamos nos preocupar todos esses momentos. Nós temos todos esses momentos. Todas essas situações. Todas essas situações. As experiências têm mostrado que alguns dos são mal. Todos. 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 Nós temos feito muita deslou. Desde nossa infância, a grandido. Todas essas situações. E a gente ouça. Se você não lê, Quando você posta, você coloca na cabeça, mas que você deslizou, você tem mal, O cara já viu a cora, Você dá um de lá tia tortugou, O cara já viu, Certo, que é como essa, que acontece, Eu não quero mais não posso falar. Porquê? Porque a cabeça ouça é morna. Nós nós temos, Agora nós temos que dar um caminho. Ou, talvez, nós não sabemos como impôs-se. De a mesma maneira, e como os discípulos, nós não sabemos como se temer a amor que Deus nos entrega ao través de seu Filho. Mas, nós não sabemos como se temer a amor que Deus nos entrega ao vivo. E se isso é o caso, nós vamos sempre ter medo de defender a situação do Brasil. E em cada situação do Brasil, em cada tempeste, nós vamos sempre ter medo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não somos ouvermos a menos, mas nós estermos na peça. Aleluia! Aleluia! Ce matin, Dian, eu gostaria de te responder esta pergunta. Eu quero dizer onde está a minha tete, onde está a tete, qual é que você escolhe? Qual é que você escolhe? como o marido, a mulher, a irmã, a irmã, a irmã, a irmã, a irmã, a irmã, a fortuna, a irmã, nós temos um relacionamento, a irmã, a irmã. Uma irmã, nós temos um relacionamento, que todos os paismocos fazem dos ormão. Diga, vira, 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 vira. Vem e o seu dia, eu que tem um ano que não é o meu. Bem-sûr, podemos escolher essa pessoa citada. Tem pessoas que estão sendo usadas, mas essa pessoa não faz bem dormir. Bom, agora a outra pessoa, vamos ver nós. Por Jésus, naquela pessoa, é sobre o amor do Pai que Ele a posado a testa. Por que a gente se chamou de conhecimento sobre o navegador e de experiência? Nós estamos aqui no navegador, no navegador, no navegador, no navegador. Por que o navegador, 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 mas eles não tinham a solução. Por que? Nós devemos ter um navegador, o navegador. O navegador, como ele tem um homem, cê, então eleнихia, não consegue o navegador. As-tu a solução? Desde que nós devemos ter a solução, se você não tem a solução, até que nós devemos ter a solução, nós devemos ter a solução. Por que? Para que? Avoar de bons teus suchos para ser bem tranquilo também é um mal difícil? Então, o Senhor Deus te disse, ele é seu, mas não é, então, o Senhor Deus te disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, ele disse, não, ele precisa de uma outra coisa, uma coisa importante que a primeira, ele disse, ele disse, minha mulher, ele disse então, ele pensou por Ohe, que Deus tem na vida de seu raço, ele disse, sua Eventiva, ele não compartilha com Jesus, sua palpable。 ele disse,, o Senhor Deus vai dar uma遣e sua pal��� cá, o Senhor Deus te disse? Quando a tempestade estava inviante, ele disse que? Trêssem vindo quando-ão zurück, Jesus era trajectỏi, ele disse, minha naaldoha, E normalmente, em todos os milagrosos de Jesus, os discípulos deveriam também ir ao seu tempo. Eles disseram que eles estavam com Jesus, eles estavam com Jesus. Eles sabiam tudo o que Jesus fez, como Jesus Cristo. Eles tinham visto o milagro de capacidade de Jesus. E a inserida de Cristo, as entr kasih a Deus. Mas Jesus Bila, ele colocou a perfeito sobre o Senhor e dormia. Então, Ele diz assim. É o que é o Tataro, ele diz assim que antes de dizer que na nossa terra, normalmente, os discípulos deveriam ir a sua cidade, se caminhar com isso. E depois, dizemos a eles. Se essa de uma terra que nós conhecemos. mas que esta tempestade, agora, ao seu momento, ele colocou sua cabeça no poussinho, para dormir mais devido para um dia, ele disse, Lávodom, por que não se pôr a sua sua côté? Na época, nós não falamos, mas não foi o caso, que nós não falamos. Todos falamos, e eles fizeram os efforts para morrer lá, na época. Quando nós dizemos, nós temos aqui, nós dizemos, nós dizemos, E aí, o Senhor, eu vou te pedir para mim essa sua palavra. Porque eles não conhecem a sua causa do Pai que estava com eles. E agora eu falo que não conheçam a sua causa do Pai que estava com eles. Os anos atrás, nós não conhecemos a sua causa do Pai que está com Jesus Cristo. Então, eu falo que não conheçam a sua causa do Pai que estava com eles. E o primeiro, o que é o Deus? Bom, um pouco de que eu não conheço. E eu falo que você conhece. Porque a vida éterna consiste a conhecer o Pai. Prmediatamente inscrito a o nomeulus dogenommenoc do Senhor müsse. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E aí, mas não se lembra, você não se lembra? Ele é o Senhor que ele envolveu Jesus Cristo. Ele é o Senhor que ele envolveu Jesus Cristo. Deus quer que a gente conhece, porque Ele é um amor perfeito. Então, Ele vem aqui, e lá vem, não é o Senhor, não é o Senhor, não é o Senhor. Ele 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 é o Senhor, Ele envolveu Jesus para se fazer conhecê-lo. Ele é o Senhor, e para nos salvar de todas as situações. E o Senhor, Deus é o Senhor, não é o Senhor de Deus. Aleluia! Aleluia! O Senhor, Deus é o Senhor, e o Senhor, Deus é o Senhor, e que nós conhecemos todos os ativos que nós temos em Jesus Cristo. E Ele é o Senhor, e que nós ainda deveremos de pensamento e que nós deveremos de plus em plus enti. E Ele, Sim, é o Senhor, Deus é o Senhor. Que todos os discípulos devienem ser meus amigos. Não o creio que eu não não importava nossos amigos, porque ele ama compartilhar as coisas com nós. Mas isso é fácil deixar de nós, não tem os outros, mas não se configurar. Se tornou a ser um amigo, mas muito geral, eles não vão ser esse amigo desus de Jesus. Então ele diz que há algo assim é o que é. ele queria compreender as coisas mas ele quis dizer que não há respeito e então a pedido vos atirar , ele queria compreender as coisas mas caírami mas não tem isso e ele disse que não há respeito mas certamente os discípulos não tinham necessário praia na grande paix então ele disse que . . . a primeira pergunta que o Senhor se vai fazer que ti vai falar daquele que é que fosse lá. São 2 segundos. Então, você quer dizer que eu tenho livros? Não há nada, 1 pouco a água. Jesus é chamado presteu da Péssinho. Quanto é hoje vem a Péssinho a falar? Quando nós somos com Ele? Sim, não é ele, que lhe está presente Na Péssinho. Ele disse que ela queria fazer de nós os pais de Péssinho? Então, ele diz que ela quer dizer que eu posso fazer de mim? Oh, aleluia! Ele quer fazer de nós os filhos do Pai. Ele quer dizer que o Pai é um grande touro com esta tempestade. Ele quer dizer que o Pai é um grande touro com esta tempestade. Ele é chegando quando eles foram engajados Jesus. Ele quer dizer que o Pai é um grande tempestade. Se Jesus lhe reproche de não ter a fé, Ele diz que a fé no coração. Ele diz que a fé no coração. A fé no coração. Ele diz que a fé no coração. Ele diz que a fé no coração. Ele diz que a fé no coração. A fé no coração. Diga a fé no coração. À fé no coração. A fé no coração. a aprovar essa péssada profunda porque não há mais o tifafá, ele começou a vir aqui Aleluia Sabe por que ele disse? Obrigado, vamos lá Você não se inquietou Os garotinhos, imaginez-vous que cada um derrubou Tivemos a todos os que você tem A conta de você Os garotinhos nos carros Os garotinhos nos carros Os garotinhos nos carros Os garotinhos nos carros Aleluia 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 E a fé que se passe Legacy, você vai falar com o motivo de esse Papa, está ali? Guarda-te lá no meu coração, a não é peça, mas. Aleluia. Aleluia. Você não vai trazer o que você quer fazer o que você quer fazer. Você vai ter o que você quer fazer em masa. Você vai ter o que você quer ver como um discípulo. E você vai ter todos os seus soberanos, que você não sabe o que você quer fazer. Agora você vai ter mais wanton aqui no homem. O que você quer estar aqui? Ele é na minha perda. Pouça-te também, Senhor. Vai te repousar em frente a Lui. Tu veras o que Ele vai acontecer na tua vida. A situação que é aqui constitui o caso de bons nomes que ele tient hoje. Você vai te repousar em frente a Lui. Então, você pode decidir, já me insiste-me. Você vai te repousar em frente a Lui. Tu guarde-me a uma perda. Ele pode ser perda. Ele se confia em todos. Você vai te dizer, não é, não é? Ele vai te compreender. Ele vai te dar uma perda. Não, você vai te dar uma perda. Você vai te dar uma perda. Se nós nos confiamos a Jesus Cristo, se nós nos attachamos a Jesus, nós serão da juíza perfeita. Jesus se levantou, Ele a comunicado a sua paz a seu símbolo. O que Jesus se levantou? Eles violentiam a sua paz. Por que eles estavam desfixados? Um dia, se Deus é desfixado, a perfeita. Ele é a porta de paz. Ele se vê que o Evangelho Jesus conhece muitas tempestas. O Evangelho Jesus conhece muitas tempestas. O Evangelho Jesus conhece muitas tempestas. mas face a todos os campos é bom, é bom ele devemos colocar a cabeça sobre a mão do Pai nós devemos colocar a cabeça sobre a mão do Pai nós devemos também colocar a cabeça sobre a mão do Pai nós devemos colocar a cabeça sobre a mão do Pai assim toda a inquiétude da nossa vida sobre a Mali nós vamos lá eu disse que Mali disse que ele disse a ele e que ele não vai para comer mas extremamente ele disse que ele disse o Pai então não vai para comer ele decidiu a escolhido seu amor como bom bom pousso você não vai para comer bom pousso bom pousso que ele disse a ele bom pousso então ele nos pergunta de dizer como David e ele diz o Senhor e irá meu amor sém eu eu ele diz eu ... ... ... ... ... Aleluia. Aleluia. Je te encourage. Mas todos os nossos outros, a ir tranquilo. Não, não, não sai, não sai, não sai. Tanto em todas as tempestas. Se vos, você faz com você mesmo, qualquer que seja a forma ou a sua forma, Se por você, se faz com você, a gente alta. Se você faz com que não sai. Toda a morte. A morte John Dijula em venha hoje, você será jútorio. Eu acredito lá, por isso é o governo O que é o que é o meu irmão? Amém Amém